Ainda bem que te encontrei, agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem, do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei, esqueci o que eu vivi Me dediquei, tanto lutei, pra te ter perto de mim Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem Quantas vezes eu falei, te amo sem querer Quantas vezes me enganei, tentando achar você Até pensei em não me entregar pra mais ninguém Só do teu lado tudo é mais, tudo é tão perfeito e cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim, eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar, agora eu sei o que é amar Ainda bem, ainda bem Ainda bem, ainda bem Ainda bem que te encontrei, agora sou mais feliz Igual não tem, igual não tem, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei, tanto lutei, pra te ter perto de mim Ainda bem, ainda bem Ainda bem, ainda bem Ainda bem, ainda bem Quantas vezes eu falei, te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei em não me entregar pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais, tudo é tão perfeito e cheira a paz Eu nunca amei Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Ainda bem 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 Obrigado.